A procura por atendimento no Hospital São Rafael vem aumentando nos últimos meses. Em todo o ano passado, a ocupação hospitalar girou em torno de 56% da capacidade. Esses números saltaram depois da nova gestão para quase 100% este mês. O dado mais importante é esse, que a população está procurando mais o hospital. Nos últimos dias mesmo, nós estamos praticamente lotados, isso das duas uma. Ou tem mais gente na cidade ficando doente, o pessoal resolveu ficar doente. Ou as pessoas estão deixando de buscar outras alternativas, até fora da cidade, já que nós somos o único hospital, para buscar o atendimento aqui no São Rafael. Nós queremos crer que as ações que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo estejam dando resultados e com isso a população tem nos buscado. Apesar desse aumento na procura, a gente tem conseguido fazer frente a ter os medicamentos, a ter as condições para atendimento. Eu acho até que com alguma dificuldade, então, até queria dizer para a população que, com o aumento nessa procura, nós vamos ter que redesenhar algumas coisas internamente aqui. Pode ser que nós tenhamos também algumas reclamações. Acho até que vamos ter algumas reclamações, porque tem algumas coisas que estão até além da nossa capacidade. Mas a gente está se reorganizando, a equipe é muito ágil nisso, ela se reorganiza para poder fazer frente ao que está aparecendo. O tempo de permanência dos pacientes também teve alteração. Mudou de quase quatro dias para menos de três. O hospital não é lugar para a gente ficar, né? Quanto menos nós ficarmos no hospital, melhor. Então, o que nós temos? Por exemplo, nós poderíamos aumentar a nossa ocupação nos leitos, simplesmente não tratando os pacientes. O paciente ia ficar aí um mês sem conseguir ter alta, sem estar sarado. Então, mas o que aconteceu é o contrário. Nós tínhamos sempre, praticamente, as pessoas ficavam aqui em média, estamos sempre falando em média, né? É quase quatro dias internado. Hoje nós já estamos abaixo de três, então, vamos dizer assim. Eles ficavam quase quatro, hoje ficam quase três. Nós ganhamos praticamente um dia por paciente. Isso é importante por quê? A pessoa que está internada volta para o convívio da sua família, onde é muito mais agradável do que ficar no hospital. O custo do hospital também para tratar aquilo é menor, né? Ou seja, a gente vai gastar menos medicamentos, menos material, menos pessoal. Nós disponibilizamos aquele leito para um outro paciente, né? Já que nós estamos falando que nós estamos, assim, com bastante procura. E isso não é fortuito, né? Isso não acontece ao acaso. Isso é fruto de trabalho. Então, para dar alguns exemplos. Nós fizemos, os médicos fizeram um trabalho de padronização dos medicamentos junto com a farmácia. Então, claro, se você utiliza um medicamento um pouco melhor, que está bom que ele vai custar mais, mas ele vai também mandar esse paciente para casa mais cedo. No final, nós estamos economizando. Então, nem sempre comprar o mais barato é melhor. Por isso, até que eu vivo dizendo, que nós no hospital nem sempre precisamos economizar. Às vezes a gente precisa gastar mais. Por exemplo, com medicamentos, o nosso desafio é gastar mais. Nós queremos gastar mais em medicamentos do que estávamos gastando. Por quê? Aí melhoramos a qualidade. Um dos fatores que podem ter contribuído com esses dados positivos é a contratação de mais seis médicos. O quadro atual hoje é de 25 profissionais fixos e mais 15 especialistas de apoio. Nós contratamos oito profissionais, seis profissionais novos, seis médicos novos. Então, nós temos um atendimento mais eficiente também às pessoas que estão internadas. Com isso, ele fica menos tempo, porque daí o médico consegue dar uma atenção melhor, consegue acompanhar, consegue criar um vínculo com aquele paciente. Eu acho que são ações que já estão dando resultado. E tem outras que eu acho que ainda nós precisamos melhorar. Por exemplo, nós precisamos de um corpo mais completo de enfermagem. Isso demanda dinheiro. Nós estamos, então, economizando de um lado para tentar aquela história do cobertor curto. Estamos diminuindo os pés para conseguir cobrir melhor a cabeça. Ou seja, ações que ainda a gente vai colocar em andamento na sequência, assim que também os recursos o permitirem.